Lembro do teu olhar Lembro das tuas mãos Lembro quando me chamou pra viver Amores vão e vêm Mas você ficou E agora o que vai ser de mim sem você? Meu amor Meu amor Onde foi que eu errei? Meu amor Não dá mais pra viver Por favor Abre a porta e deixa eu entrar por você Lembro do teu olhar Lembro da tua voz Lembro quando me chamou pra viver Amores vão e vêm E agora o que vai ser de mim sem você? Meu amor Meu amor Onde foi que eu errei? Meu amor Não dá mais pra viver Por favor Abra a porta e deixa eu entrar por você Amores 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 Amores